Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Boa noite, amigas. Há muito tempo pelo Instagram, por essa plataforma, e foi mais interessante migrarmos para essa nova forma de nos comunicarmos. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso evangelho, como sempre, está muito bom. A gente vai falar sobre ressignificar e falar sobre algo que temos em nós, mas a que pouco a gente busca, que é educar. Educar esse nosso espírito, educar para obedecer. Vou deixar as pessoas chegarem mais para a gente iniciar com algumas observações, com alguns informes tradicionais. E aí a gente vai para a nossa reflexão. Tá bom? Já tem gente entrando. Boa noite. Boa noite. Delânia Benevides, Letícia Magalhães, Solange Moura, Adriane Ribeiro, minha amiga, Lilizinha, Virginia, Maria, Bianca Bruna Silva. Boa noite. Boa noite. Delânia Benevides, Delânia Benevides, é. Boa noite. Kátia Ana, Solange, boa noite, boa noite. Uma satisfação tê-los aqui mais uma vez. Hoje o nosso evangelho, ele fala sobre obediência e resignação. Resignar-se e ser obediente. Talvez seja algo difícil nos dias de hoje, mas é algo que devemos buscar para a nossa vida, para a nossa existência espiritual. Está lá no capítulo 9, no item 8, o nosso evangelho. Para quem quiser acompanhar depois, vale fazer essa leitura, que é bem interessante. O capítulo, ele fala, o item desse capítulo, ele fala bastante a respeito dessa obediência, dessa resignação, de algo que é tão importante para nós e que muitas vezes nós não somos obedientes e também não somos resignados. Não aceitamos. Não conseguimos entender que o processo muitas vezes não está no nosso controle. Mas antes de falar sobre o evangelho, eu quero apresentar a vocês uma outra novidade. No próximo evangelho, vocês vão, pelo menos os irmãos e as irmãs que têm algum problema auditivo, que são surdos, terão aí a facilitação para acompanhar as nossas lives, porque irá ter um intérprete de Libras fazendo parte das nossas lives. Algo revolucionário, eu não consigo ver, eu não acompanhei nenhuma live espírita que tem um tradutor, um intérprete de Libras. E agora o Paulo Estevam, o Grupo Espírita Paulo Estevam, vai privilegiar os nossos irmãos que têm um probleminha de audição e que já estão acostumados com essa comunicação em Libras. É muito importante, isso agrega muito mais valor à nossa comunicação. Nos aproxima muito mais de vocês. Amanhã, sexta-feira, como sempre, nós temos uma grande palestra. E o nosso palestrante é um tão conhecido do Movimento Espírita, amigo do Grupo Espírita Paulo Estevam, meu amigo pessoal, uma pessoa que emana brilho, luz, que é o nosso amigo Newton Souza. O Newton amanhã vai nos abrimentar com uma excelente palestra. E vai falar sobre a vitória sobre a morte. Deve ser um tema, esse tema é um tema muito bom. Um tema que ele tem total domínio e propriedade para fazer uma grande palestra. E amanhã a gente está esperando o Newton Souza com muita ansiedade para escutar do Newton as suas colocações. Importante também avisar que é necessário que as doações continuem. A Casa Espírita Paulo Estevam é uma casa que tem muito trabalho social. É uma casa que tem várias casas que dependem do nosso apoio, da nossa ajuda, das nossas doações. Se você tiver dificuldade em fazer o depósito na conta do GEP, que é a conta do Banco do Brasil, você pode ir no site, que é no www.gep.org.br e fazer a sua doação, que é de extrema importância nesses momentos tão difíceis que todos nós estamos passando. Principalmente aquela casa que não sempre nos acolheu, que nos acolhe e que não nos deixa desguarnecidos nesse momento de pandemia, momento que a gente está instável emocionalmente. Então o GEP necessita do teu apoio, necessita da tua ajuda. Como sempre eu gosto de trazer aqui uma reflexão inicial, para sempre uma psicografia, mas hoje eu venho de maneira diferente. Eu estou trazendo três mensagens. Primeiro do nosso codificador, Allan Kardec. Segundo de um pensamento de Francisco de Assis e um provérbio chinês que fala sobre o nosso tema. Kardec diz assim. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Allan Kardec. Senhor, dá-me força para mudar o que eu posso mudar. Resignação para aceitar o que eu não puder mudar. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Francisco de Assis. E o provérbio chinês, ele diz. A obediência vale mais do que o sacrifício. E hoje a gente vai falar sobre obediência e vamos falar sobre resignação. Eu acredito muito que a boa parte de nós, que não são espíritas, que não bebem da fonte do cristianismo, eles acreditam que a obediência e a resignação, elas são duas virtudes que negam sentimentos e vontades. As pessoas acreditam que ser bom, na perspectiva do obedecer e do ser resignado, eu estaria anulando um sentimento ou estaria também anulando uma vontade de ir em frente. Isso aí, o evangelho, esse alerta, o evangelho segundo o espiritismo, ele já nos faz, no capítulo Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. No evangelho ele já fala que essa confusão existe, porque a perspectiva no hoje é sempre uma perspectiva aflita, ansiosa, uma perspectiva que não consegue entender esses sentimentos que são nobres em nós, que nós podemos e temos que fortalecê-los, e inclusive suplantar sentimentos não bons com esses bons sentimentos, retirar de nós sentimentos que não são bons e colocar esses bons sentimentos, porque nos fortalece as perspectivas evolutivas. Então, ser brando e pacífico, assim como obediente e resignado, não significa que você está na inação, que eu não estou agindo. As pessoas, elas sempre, de uma certa forma, acham que aqueles que são brandos, que são pacíficos, que são obedientes, que são resignados, que aceitam, essas pessoas são pessoas que não agem, são pessoas letárgicas, são pessoas que estão aquém das ações que comumente o senso comum, ele confunde a brutalidade, a ignorância, o despreparo no contato com pessoas da nossa sociedade, as pessoas têm essa confusão que, por ser manso, por ser educado, resignado, pacífico, eu serei uma pessoa letárgica, uma pessoa que não tem ação. Pelo contrário. São essas virtudes as mais ativas que nós temos. São essas virtudes que nos convidam ao movimento mais profundo dentro de nós. Jesus, ele nos trouxe a obediência no momento em que o Império Romano tinha toda uma opulência, uma opulência sobre a matéria, um domínio muito forte através da violência imposta pelo Exército Romano, e Jesus trouxe a doçura numa época que imperava uma sociedade muito material. Por que isso? Porque esses questionamentos, o ser humano já cobiçava, já buscava, questionamentos sobre a existência, e Jesus vem num momento excepcional, num momento preciso para que essa abordagem, ela fosse uma abordagem muito mais percebida por aqueles que estavam querendo ascender. Porque nós somos seres espirituais em ascensão. Nós sempre ascendemos, independente do processo de caminhada, se é lento, se é mais rápido, se eu tenho consciência, se eu tenho a chamada preguiça para conhecer coisas novas e importantes para mim, mas independe. O processo, ele caminha para uma evolução. Nós nunca, nós nunca involuímos, nós nunca retrogradamos, nós podemos estacionar, mas involuir, retrogradar não. Nós sempre avançamos. E Jesus, ele vem num processo para adiantar esse avanço, esse avanço do descobrimento do eu, descobrimento de novas iniciativas, de outras perspectivas que já saíam da condição material. Então, são as virtudes, elas são as grandes responsáveis, são essas duas virtudes, né? São as grandes responsáveis por acionar em nós energias muito profundas. Essas energias, se nós conseguimos amelhar, se nós conseguimos condensar essas energias, essas boas energias, nós vamos conseguir descobrir como acessar esse código divino que todos nós temos. Todos nós, no nosso perispírito, nós temos um código divino que deve ser acessado através da percepção, através do estudo. Por isso que Kardec, quando recebeu a comunicação em Paris, em 1860, do Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade diz que inicialmente ele deve, ele deveria amar, em segundo instante, instruir, estudar, se capacitar nessa perspectiva do Espírito, da evolução do Espírito. Então, é fundamental que a gente entenda aí que o nosso perispírito, esses códigos divinos, eles existem. Nós é que temos que, através dessa mansitude, dessa obediência e dessa resignação daquilo que não conseguimos mudar ou alterar, nós, através desses sentimentos, nós vamos conseguir nos ascensionar. Porque somos Espíritos em ascensão sempre. Sempre evoluímos. E sempre, nesse processo de evolução, quanto mais evoluímos, mais queremos evoluir. mais queremos germinar em nós uma visão completamente diferente da visão material. Essa é a nossa busca. Esse é o nosso caminho. É o caminho a seguir. Então, assim, a obediência é o consentimento, e está lá no nosso Evangelho, é o consentimento da razão e é contrário ao egoísmo e ao orgulho. Como é que eu posso ser orgulhoso, obediente? Não existe. Como é que eu posso ser obediente e orgulhoso? Também não existe. Quando eu sou obediente, eu afogo esse orgulho. Eu diminuo, ou eu acabo, literalmente, com esse orgulho. Porque o orgulhoso, ele não aceita o comando, ele não aceita a diretriz. Ele que tem que comandar, ele que tem que direcionar. Muitas vezes, nós nos encontramos assim, orgulhosos nas nossas monoidéias, pensando de maneira muito equivocada que sempre tudo nascerá de nós. porque nós somos melhores, maiores, mais inteligentes, e nós, assim, nós não nos interagimos, nós não participamos das iniciativas coletivas. E todos precisam um do outro. Então, a obediência, ela não caminha com o orgulho. Ela neutraliza completamente o orgulho. Esse orgulho que, infelizmente, nós herdamos de outros momentos aqui na carne. E é tão difícil, tão difícil se despir dessa vestimenta orgulhosa, porque sempre quando nos pergunta quem somos, a gente nunca vai dizer, no fundo, o que a gente é. Sempre a gente vai informar para o outro aquilo que é bonito o outro escutar. Ou, quando não, a gente vai dizer o que a gente exerce nessa vida. Quando alguém pergunta, quem é você? Eu sou o médico, eu sou o professor, eu sou a dona de casa. Mas isso aí não é você. Isso aí são seus papéis. Porque, normalmente, quando a gente age de maneira orgulhosa, a gente evidencia o que nós exercemos. Então, assim, esse consentimento, que também o coração, o coração deixa, o coração manso, ele está a consentir, ele é totalmente visto pelas pessoas no mundo como uma fraqueza. Mas não é que é fraqueza. Mas não é fraqueza. O coração, os judeus, eles sempre analisaram o coração de uma perspectiva totalmente diferente da nossa. Para um judeu, o coração é o nascedor da inteligência e dos sentimentos. Então, para eu amar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, para eu amar a Deus, eu tenho que ter um coração integral. Eu não posso ter nenhum conflito, ter tido um conflito, ter alguma mágoa de meu irmão, do meu irmão, ou de qualquer pessoa, porque assim eu não terei um coração que ame a Deus. E eles entendem também que no coração, o coração é o nascedor de todos os sentimentos. Então, para eu amar a Deus, eu tenho que ter um coração puro. E a obediência e a resignação fazem com que o nosso coração seja um coração puro, preparado para amar a Deus. E aí, a gente discorre sobre esse amor. Amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus, amar o próximo, enfim, é preciso a gente ter um coração que aceite. Então, essas virtudes, elas são capazes de pensar no coletivo, de maneira humilde e de maneira a combater os vícios que a humanidade tem. Nós temos muitos vícios, vícios de comportamento na ambiência social. E muitas pessoas perguntam o que realmente eu sou dentro desse processo? Eu não consigo entender qual é o meu papel na sociedade? Eu não consigo entender qual é o meu papel em ser cristão? Tem muita gente que se questiona, sim. E muita gente que ainda vive sem a resposta de saber qual é o teu papel como cristão. E se vê mesclando sentimentos de ódio, sentimentos de amargura com sentimentos bons. Isso causa uma inquietação muito grande. Hoje, nós estamos vivendo uma oportunidade muito grande. Essa oportunidade de exercer os bons sentimentos. Ah, Fabiano, mas eu estou isolado. Há muito tempo eu estou na minha casa com medo desse coronavírus e eu não sei mais como é que eu vou exercer essa minha vida no meio social. é agora o processo da preparação do novo ser. Porque não acreditem que as coisas voltarão ao normal. Nada voltará até porque nós não estávamos no nosso normal. Subjugando o nosso irmão, menosprezando os trabalhos, colocando as pessoas nas suas caixas, aquele presta, aquele não presta, julgando demais, menosprezando, inclusive o trabalho da mulher. Enfim, nós não estávamos na nossa normalidade. Nós não agíamos em obediência aos designos divinos. E muito nós não aceitávamos a nossa condição. Condição pequena de ser ainda muito simplório. Somos seres simplórios ainda. Nós exacerbamos sentimentos que não são bons. E hoje é um momento muito especial para a gente reformular, reconduzir a nossa caminhada. Então a gente está vivendo uma grande oportunidade de exercer esses sentimentos. E aí ativar essas virtudes para fortalecer as fibras, essas fibras espirituais que devem estar agora a partir do instante que esse lockdown terminar, essas fibras espirituais elas devem estar fortalecidas ao ponto para a gente começar a compreender o nosso compromisso mesmo. Aquele que não sabe qual é a missão em ser cristão, Cristo trouxe uma mensagem, uma boa nova. A mensagem que o Cristo nos trouxe simplesmente foi de ser feliz. Busque a felicidade. Busque ser pleno. Busque ser próspero. Busque essa felicidade com todas as suas forças. Então chegou o momento agora da gente exercer essas atitudes, essas virtudes da obediência, da resignação para a gente poder entender que a nossa busca que é ser feliz está no outro. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com o outro. Porque a partir do momento que eu faço o outro feliz, eu sou feliz em plenitude. Agora, quando eu não percebo o outro, quando eu vivo numa vida completamente egoica, egocêntrica dessa minha existência, aí eu não vou estar feliz. Porque eu sempre vou buscar algo que eu não sei. eu vou sempre estar insatisfeito e não vou saber porquê. Agora, quando eu começo a me voltar para as ações em caridade e o Espiritismo nos dá essa possibilidade para que juntos possamos fazer essa reflexão dessa busca interna, mas que está no outro através do ato caridoso para com o outro, aí sim, nós começaremos a exercer essa obediência, começar a entender que muitas coisas eu não consigo alterar e eu tenho que aceitar, resignar. Se eu, assim, começar a compreender dessas virtudes, dessas boas virtudes em mim, eu vou começar a trilhar uma vida realmente feliz, realmente próspera, realmente abundante. porque, assim, pessoal, o resignado não é um anestesiado, não. O resignado é aquele que aceita tudo, é aquele que tudo está bom para ele, não é assim, não. Ele consegue compreender que existem coisas que ele não pode alterar. Quando ele começa a entender que existem coisas que não estão no seu controle, e que ele, assim, começa a aceitar, aceitar, inclusive, as provas que ele mesmo pediu, aí ele vai aprender a conviver com ele mesmo. Porque está resignado não está adormecido como uma bela adormecida. estar resignado é aquele que pode, quando pode alterar algo para o seu melhoramento, ele assim o faz. Mas, quando está nas mãos de Deus, quando ele não pode alterar, esse homem, essa mulher resignada, ele vai compreender sem reclamar, sem murmurar, sem se frustrar, sabe? Porque aí ele vai simplesmente entender que as provas que o momento em dor do corpo físico ou sofrimento da psicosfera na alma são necessários para que ele possa melhorar. Porque ele aceitou a sua condição. Ele não esbravejou com Deus, ele não se revoltou com a espiritualidade, ele não ficou amargurado eternamente porque não conseguiu ter, não conseguiu ser aquilo que ele sempre esperou. Porque ele sabe que aquilo que ele pode alterar, ele vai alterar. Mas aquilo que não depende dele, ele tem que aceitar. Muitas vezes nós não aceitamos. Nós não aceitamos a nossa condição como espíritos imortais. Nós não aceitamos a nossa condição ainda muito pobre de perceber essa vida plural que nós somos. E aí a gente se debate na aflição, na ansiedade, se projetando num futuro que não existe de maneira muito pejorativa, esquecemos de viver o momento atual e nos lembramos dos momentos áureos que vivemos no passado. Ora, o passado já passou, o futuro ainda vai acontecer e aí você não consegue viver hoje porque está muito preocupado com os problemas que você já criou no amanhã. Porque você não está aceitando a sua condição. Porque você não está obedecendo o curso normal das coisas. Se perceba muitas aflições, muitos desesperos estão acontecendo porque você não se percebe e você também não consegue perceber a Deus. Nós estamos imersos em Deus. A tentativa panteísta de tentar explicar a Deus, ela parcialmente está certa, mas ela erra porque ela ainda é muito simplória para explicar o ser divino. Mas nós estamos imersos em Deus. Deus não é um persona. tudo que existe é Deus. Mas muitos de nós que não aceitamos essa existência do tudo, nós não conseguimos ser felizes porque não somos resignados nos nossos dramas. E aí eu vou ter mais um drama, mais uma dor, mais um sofrimento para aprender a aceitá-los. E através de aceitar isso, eu vou começar a reformar. É muito interessante isso. Quando você começa a se buscar, e a busca é o total esvaziamento de você. A gente sair dessa visão umbilical que tudo tem que nascer de mim, tudo tem que ser por mim, quando eu começo a sair assim, e começo a perceber as pessoas que estão do meu lado, eu começo a interagir com elas. E aí eu construo a chamada empatia. e essa empatia é tão necessária para mim e para os outros, que a gente vai de maneira associada, um associativismo fraternal, que nós vamos começar a reconduzir as nossas vidas e seremos felizes juntos, porque eu te ajudo, porque eu me percebo em você e você se percebe em mim. Aí nós construímos uma comunhão, uma comunhão da obediência e a comunhão de aceitar eu te aceitar e você me aceitar e nós juntos aceitamos todas as condicionantes que aqui esse mundo nos entrega. Esse mundo é um mundo de provas e expiação, a dor ainda impera, o sofrimento ainda impera, porque somos ainda alunos, alunos da carne, dessa carne que nos ensina através da dor, do sofrimento, mas se eu me revolto, se eu não aceito, aí a dor vai aumentar até o ponto de eu não querer mais ter tanta dor e começar a me buscar. Eu hoje estava fazendo algumas leituras a respeito da resignação, da obediência, e eu vi uma coisa que me chocou um pouco. Eu fui inclusive até olhar um documentário da Netflix, se vocês tiverem a curiosidade, esse documentário se chama A Vida Em Mim. É uma síndrome que está acontecendo, já vem acontecendo desde 2005, na Suécia. A Suécia é um país que acolhe muitas pessoas refugiadas, sempre acolheu, acolheu os judeus, sempre acolheu muita gente. E esses refugiados que normalmente vieram dos Balcãs, que vieram das repúblicas soviéticas, as antigas repúblicas soviéticas, essas famílias, as crianças que foram acolhidas, inicialmente acolhidas pela Suécia, a própria Suécia estava querendo devolver essas famílias para o país de origem. E o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo com essas crianças? Essa síndrome, uma síndrome nova, se chama síndrome da resignação. As crianças começam a entrar no processo letárgico do corpo físico, porque se lembram dos instantes de sofrimento e não aceitam mais viver aquilo. E aí elas entram em um coma profundo. Elas entram em uma letargia do corpo físico. E aí eu tentando aqui fazer um link com o plano espiritual, com a nossa mensagem espiritual. É muito interessante a gente perceber que muitas pessoas no mundo não é que tenham essa síndrome, não, mas vivem assim de maneira letárgica porque não aceitam as condicionantes que o mundo, hoje, que o mundo nos entrega. Quando nós aceitamos vir para essa orbe, nós, assim como planejamos, sabemos que poderemos passar por todas as dificuldades no corpo físico, todas as questões que nos trazem sentimentos difíceis de ser analisados, angústia, a depressão por si só, já é uma perspectiva de muita incerteza a respeito da existência do sofrimento, enfim, mas muitos encontram-se nesse processo letárgico, esse processo de se afastar da vida, não aceitar as coisas, não obedecer os padrões, é muito interessante isso, sabe por que é muito interessante? Porque Jesus, quando veio, e está lá no capítulo 1 do Evangelho, que fala, eu não vim destruir a lei, Jesus, ele não veio desqualificar os profetas, ele não veio desmerecer aqueles que o antecederam na vinda a essa orbe, Jesus, o Espírito Crístico, se imbuiu da indumentária humilde, da vestimenta humilde, para poder se exclamar, ser exclamado por todos, como um Espírito que até hoje e nunca será esquecido, nunca foi e nunca será esquecido, então esse Espírito, esse Espírito Crístico, ele veio e disse que não veio para desmanchar a lei de ninguém, ele veio para aceitar, e é uma forma resignada, é uma forma que nos ensina muitas vezes que as coisas não são dentro daquilo que muitas vezes nós planejamos para nós quando acontece algo que nos inquieta, mas Jesus mostra que ele veio seguir, ele veio aceitar, aceitar inclusive a lei dos homens, quando ele na mensagem, na passagem da mulher adulta, quando jogam a mulher adulta nos pés do mestre, Jesus simplesmente não não diz que a a lei está errada, pelo contrário, ele diz que os fariseus, os sepúclos caiados, como assim ele sempre falava, cheios de beleza por fora, mas cheios de iniquidade por dentro e podridão, eles estariam aplicando a lei de Moisés de forma errada, Jesus não desviou da lei, continuou na lei, simplesmente ele questionou aqueles porque ela estava sendo acusada por adutério, mas ninguém adulterava só, então quando Jesus pediu que trouxessem o adúltero e falou sobre o pecado, aquele que nunca pecou, eles começaram a até diversar e saíram, mas Jesus não veio mudar a lei, nem a lei das coisas naturais, Jesus não veio alterar, aí teve um amigo meu que falou, mas Jesus caminhou por cima das águas, isso aí não é alterar a lei da gravidade, hoje tem um estudo que fala sobre a energia taquiônica, se alguém tiver aí uma curiosidade, entra na internet e fala que essa energia taquiônica, os egípcios já trabalhavam essa energia que neutralizava o ponto G, o ponto gravitacional, se Jesus veio para exercer o máximo desse plano, ele assim não fez nenhuma alteração das leis vingentes desse mundo, ele simplesmente ele exerceu, ele aceitou, ele com toda sua resignação, ele exerceu-se em plenitude, fazendo o que esse mundo lhe dava condição para fazer, porque ele como espírito crítico, ele poderia fazer muito, muito, mas assim ele aceitou com resignação, porque é um espírito humilde, um espírito cheio, cheio de amor, esse amor que muitas vezes nós não conseguimos, não conseguimos introjetar em nós, não conseguimos fazer com que essa resignação, essa obediência possa ser uma obediência amorosa, porque tem muita gente que obedece não querendo obedecer, tem muita gente aí que entre aspas está resignado, mas não quer aceitar, mas quando você aceita por amor, quando você aceita porque compreendeu a mensagem, é completamente diferente, a proposta ela sempre vai ser de melhoramento, então assim, é importante que a gente possa ressaltar que essas virtudes como eu falei anteriormente, não se opõem aos sentimentos e à vontade, não inibrem o sentimento, não inibe a vontade, sabe, assim, esses sentimentos e essas emoções eles são importantes porque são nesses sentimentos e nessas emoções que nós conhecemos os indivíduos, essa busca do autoconhecimento que é uma busca pela brandura interna, quando eu começo a ser manso, quando eu começo a ser brando, é porque eu começo a me compreender, não é necessário mais eu replicar os insultos que eu recebo na minha vida, não é necessário mais eu amplificar a violência que eu recebo, eu simplesmente me coloco a ser inatingível às ofensas porque sobrando e por compreender a brandura, por compreender essas perspectivas felizes, aí sim eu sou feliz porque compreendo a felicidade e aceito e busco ela em mim no outro, essa é a nossa iniciativa maior, esse deve ser o nosso o nosso bem, essa busca, essa busca que muitos de nós não conseguem, não conseguem compreender, sabe, e aí ficam inconformados, não aceitam e por não aceitar sofrem demais, então eu já passei acho que de 30 minutos pessoal e como sempre eu gosto de fazer aqui uma construção aí com vocês respondendo alguns questionamentos, tá certo, tem algumas coisinhas que eu ainda quero mostrar, mas era interessante que a gente pudesse compreender isso, eu vou começar aqui tentar a responder algumas coisas, tá bom, algumas perguntas, vamos lá, a Paloma tá perguntando, minha amiga Paloma, um beijo no teu coração, tá perguntando do filme A Vida em Mim, esse filme é, esse é um documentário, certo, então assim, vamos lá, reflexão, reflexão, obrigado Fabiano por nos explicar, eu que agradeço a oportunidade, buscar lições de dificuldade, que Jesus nos ilumine, enfim, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida daquilo que eu falei, quiserem me fazer algum questionamento, eu tô à vontade, mas eu quero trazer também pra vocês, pessoal, sabe, um questionamento, uma pergunta, os espíritas, e aí eu quero que vocês me respondam, os espíritas são conformistas? Porque assim, muita gente já chegou até a mim e disse, rapaz, tu é muito conformado, rapaz, tu é uma pessoa que sempre tá disponível a perdoar, aceitar as ofensas do outro, como se essas ofensas não fossem ofensas, então assim, essa é uma pergunta que tem uma razão de ser, sabe, por isso que as pessoas confundem resignação e não entendem que esse sentimento é um sentimento muito mais forte, muito mais pulsante do que o sentimento de reavidar os insultos, e aí tem uma mensagem de Herculano Pires, Herculano Pires no livro O Homem Novo, ele fala sobre a resignação, e eu vou aqui tentar buscar pra vocês, essa leitura que eu acho assim fantástica, tá certo, pra vocês poderem compreender um pouco o que é a resignação espírita, resignação espírita, Herculano nesse livro ele fala e dá simplesmente uma aula, uma das acusações que fazem ao espiritismo é a de levar o homem ao conformismo, os espíritas se conformam com tudo, eles falam, e dessa maneira acabarão impedindo o progresso, criando entre nós um clima de marasmo favorável às tiranias políticas do oriente, a ideia da reencarnação é caldo cultural do despotismo, pois as massas crentes se entregam a qualquer jogo, muitos confundem a resignação espírita com o conformismo religioso, mas contraditoriamente acusam o espiritismo e não acusam as religiões, por outro lado tiram conclusões teóricas de fatos que podem ser observados na prática, a ideia da reencarnação não é nova, não nasceu no espiritismo e não precisamos aqui teorizar a respeito pois temos toda a história da humanidade entre os olhos para nos mostrar praticamente os seus efeitos, vamos entretanto por ordem e tratemos primeiro da resignação e do conformismo, a resignação espírita decorre não de uma sujeição místico-religiosa a forças incontroláveis, mas de uma compreensão do problema da vida, o Herculano ele fala aqui que as pessoas muitas vezes querendo no passado desqualificar a mensagem espírita, eles falam que nós espíritas somos muito conformistas, que aceitamos as coisas de mão beijada, nós não somos isso, esse misticismo religioso, nós não comungamos dessa condição mística que a dor nós temos que bater palma para a dor que nós temos que ter um sofrimento como o nosso grande companheiro não, se eu compreendo Kardec assim diz se eu estudo se eu me educo eu não vou necessariamente sofrer, eu posso ter a dor do corpo físico mas o sofrimento não, porque eu compreendi a proposta, porque eu entendi e entender é aceitar aceitar essas dificuldades que nós assim pedimos no planejamento reencarnatório mas isso aí eu só vou aceitar quando eu tenho uma certa compreensão a respeito da doutrina dos espíritos muitas pessoas confundem acomodação na compreensão nós compreendemos nós não nos acomodamos e aí ele continua acaso não é assim que fazemos todos espíritas e não espíritas em nossa vida o leitor inconformado não é também obrigado diariamente a aceitar uma porção de coisas que gostaria de furtar-se mas a diferença entre resignação ou aceitação de um lado e conformismo de outro é que a primeira atitude é ativa e consciente quanto a segunda é passiva e inconsciente o espiritismo nos ensina a aceitar a realidade para vencê-la olha que fantástico isso aceitar a realidade para vencê-la vamos supor que você está num momento de muito sofrimento porque você está com uma doença e aí você não aceita essa doença não se conforma em estar doente e por não se conformar você amplifica essa dor e no amplificar a dor o sofrimento vem junto agora quando eu entendo que eu estou passando por um momento quando eu compreendo que essa dor do corpo físico eu não posso fugir dela eu começo a aceitar essa dor porque no aceitar a dor eu vou vencer a dor também mas eu vou vencer a etapa do sofrimento não vou sofrer mais porque sofrimento é inquietação é ansiedade que a gente joga a dor a gente tem que entender que tem coisas que a gente não pode que a gente não pode resolver que a gente vai ter que passar quando a gente entende isso a gente não murmura a gente não reclama a gente se ressignifica entende compreende e aí vence reparem essas pessoas que tem muitos exemplos aí pessoas que em estados terminados de câncer que passaram em vez de reclamar começaram a viver a vida com outra intensidade uns inclusive até se curaram do câncer não ficaram no sofrimento porque compreenderam o seu estágio e ele continua se a doença te acossa eles dizem o espírito entende que está sendo vítima do fatalismo cármico do destino irrevogável se a morte lhe rouba um ente querido ele acha que não deve chorar mas agradece a Deus se o patrão o pune ele se submete se o amigo o trai ele perdoa se o inimigo lhe bate a face esquerda ele oferece a direita o espiritismo é a doutrina da despersonificação humana as pessoas antigamente conheciam queriam intitular o espiritismo como a doutrina da despersonificação humana mas acontece que essa despersonificação olha como como ele dá uma como Herculano ele atinge o centro da questão mas acontece que essa despersonificação não é ensinada pelo espiritismo é ensinada pelo cristianismo quando o espiritismo ensina a conformação diante da doença e da morte o perdão das ofensas e das traições nada mais está fazendo do que repetir lições evangélicas ora como o leitor acusa o espiritismo em nome do cristianismo é evidente que está em contradição além disso convém esclarecer que não se trata de despersonificação mas de sublimação da personalidade o que o cristianismo e o espiritismo querem é que o homem egoísta bruto carnal agressivo animalesco seja substituído pelo homem espiritual a personalidade animal deve dar lugar a verdadeira personalidade humana fantástico isso e ele termina quando o caso das doenças seria oportuno lembrar o leitor as puras espíritas não chega isso para mostrar que não há fatalismo cármico o que há é a compreensão do que a doença tem seu papel na vida humana quando eu compreendo quando assim eu aceito que ela veio para me ensinar mas não cabe ao homem nesse terreno como em todos os demais lutar mas cabe ao homem como em todos os terrenos e esse lutar porque o espiritismo o espírita luta incessantemente dia e noite para superar o mundo e superar-se a si mesmo conhecendo porém o processo da vida e suas exigências não se atira cegamente não se atira cegamente na luta ninguém se atira cegamente em uma luta que não conhece mas procurando realizá-la com inteligência no constante equilíbrio entre as suas forças e o poder dos obstáculos então isso é fantástico quando Herculano Pires traz essa mensagem a respeito de estar resignado ele fala o que eu falei anteriormente nós não somos passivos nós estamos ativos nós estamos em luta uma luta de aceitação muitas vezes das nossas condições somos seres que estamos em ascensão somos seres ascensionados seremos seres ascensionados de luz lá na frente nós estamos caminhando a busca é de um descobrimento então é importante que a gente compreenda isso vou ver se tem aqui pergunta né Fabiano quem somatiza aí a minha amiga Viviane Chaves quem somatiza transforma dores emocionais em dores físicas com certeza a somatização Viviane isso está muito claro se você começar a pensar em dor começar a pensar que está com dor de cabeça vou aqui dar um exemplo ah eu estou com dor de cabeça pensar que está com dor de cabeça já já você vai estar com dor de cabeça se você começar a somar as suas inquietações e canalizar porque quando você foca se você focar no problema você vai expandir o problema então o corpo físico nada mais é do que a emanação dos nossos pensamentos muitas vezes acontece que a doença eu não estou aqui pensando em problema e acontece a doença porque pode pode não estar com certeza num planejamento numa programação reencarnatória mas eu posso sim somatizar somatizar esses problemas esses problemas se transformar em dor no corpo físico com certeza vou ver aqui a minha amiga Glaucia como sempre os acompanhando a Jaqueline não não conformados mas consolados fantástico consolar consolação consolação simplesmente a compreensão do momento que nós estamos quando eu estou consolado eu entendo de todas as circunstâncias e aí eu vou buscar sempre o meu melhoramento na dor e também sair tentar sair de sofrimento que eu já agora compreendo então estou consolado né e eu não estou não é que eu estou aceitando de mão beijada eu simplesmente eu tenho uma consolação eu tenho eu sei eu agora sei o porquê a Carla Fabiano como superar uma dor de uma pessoa que tanto que tanto você admira aí eu eu Fabiano como superar uma dor de uma pessoa que tanto você admira eu não sei se essa dor foi em decorrência a um desencarne ou em decorrência de um de um rompimento de uma relação mas seja qual for esse tipo de dor quando você admira tanto e você construiu uma relação com essa pessoa e essa relação foi uma relação de muita comunhão realmente não é fácil não é fácil esquecer dos momentos que esses momentos eles já se transformaram em comportamentos associativados né eu associei aquela alegria com você do meu lado e aí como eu vou ser alegre se você não está do meu lado e aí a gente tem que nessa 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 aceitação nessa resignar-se de agora poder compreender nesse consolo que nós não morremos nós continuamos de maneiras de formas diferentes é é poder aí ter essa consolação essa compreensão vai ser fácil chegar nessa consolação nessa compreensão não a vida a vida nos vai ensinar mas a gente tem que começar a se buscar começar a perceber em nós aquilo que tanto nos causava felicidade nos causa felicidade agora eu estou só como é que eu posso agora viver um momento feliz se agora estou só longe daquele que eu amei ou pelo desencarno ou pelo rompimento de uma relação busque os momentos felizes esses momentos nunca irão sair da sua cabeça eu falo isso porque eu tenho eu tenho um irmão desencarnado eu tenho um pai também desencarnou a fazer um ano agora eu não posso tê-los do meu lado fisicamente mas eu sei que eles estão vivos isso é o consolo isso é o que me deixa feliz essa certeza e o espiritismo me dá essa certeza essa certeza que nós iremos nos encontrar essa certeza que todos nós nunca nunca morremos é isso que me dá a paz que me deixa tranquilo e aí a gente vai aprendendo com o tempo a conviver com esse sofrimento faltam sete minutinhos o grupo grupo vincular a resignação é muito pessoal acredito que tem a ver com as provas e também junto com a paciência as expiações com certeza isso é uma compreensão para a gente adquirir essa compreensão não é de um dia para o outro esse caminhar ele já vem ele já vem de longe então a gente vai vai aprendendo nós somos um misto de experiências de vivência nós já vivemos aqui em outros instantes nós já nos correlacionamos com os entes queridos que são nossos familiares com os amigos que escolhemos então nós vamos aprendendo com isso e ter paciência também é um fator preponderante para a descoberta dessas reformas dessas mudanças em nós vamos lá ver mais um aqui o o J. Bernetto ele falou boa boa sua colocação conformismo é diferente de resignação mas essa ela está a fazer a tal argüição acredito que conformismo nos deixa estagnado e a resignação nos traz a libertação da vida com certeza nós não podemos nos conformar a gente tem que se questionar a gente tem que questionar porque a gente está sofrendo porque se a gente não se questionar como é que eu vou sair do momento de sofrimento eu só vou sair do momento de sofrimento se eu me questiono quando eu me questiono é porque eu estou eu não estou aceitando mas a gente só tem que entender o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar aquilo que eu posso mudar eu não tenho que que está me lastimando e aquilo que eu também não posso mudar eu também não tenho que ficar reclamando então assim está ao nosso controle aquilo que está ao nosso controle nos cabe alterar para o nosso melhoramento mas se não pudermos a gente tem que simplesmente aceitar porque se eu não aceito um desencarno de um ente querido se eu não aceito uma dificuldade no corpo físico que eu tenho eu vou viver a vida na amargura profunda no sofrimento eterno sofrimento não é eterno eu falei aqui mas sofrimento eu vou viver até não aguentar mais então a gente tem que se buscar a gente tem que se questionar sou no Ivo Nilson sou novo no espiritismo estou no S1 ainda e tenho muito o que aprender ainda a evoluir acho bonito essa paz preciso chegar lá não sei opinar de todo o meu coração ainda ainda me me resigno muito a gente isso é um caminhar é um caminhar que a gente vai aprendendo a gente vai caindo levantando se fortalecendo fortalecendo essa fibra espiritual que a gente nessa compreensão da existência da vida fora do corpo físico e quando a gente começa a ter essa certeza absoluta aí as coisas caminham muito mais fáceis a gente vai entender que as provas elas vêm para o nosso melhoramento e não para nos prejudicarmos eu vou responder mais uma perguntinha já está 8h57 3 minutinhos para a gente terminar a minha amiga a minha amiga lá do do grão de mostarda Marielle acredito que temos uma resignação por saber que nada é por acaso e que não somos sempre um mocinho a lei da ação e reação é nós não somos mocinho nós não somos também vitimados nós não somos vítimas nós estamos aqui simplesmente para vivenciar todos os contextos que no passado nós não conseguimos vivenciar por isso que retornamos para aprender a obedecer para aprender ser calmo para aprender a amar para aprender a amar meus queridos foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez agora pelo instagram no próximo evangelho vai ter aí a tradução em libras e vai ficar muito mais prazeroso comunicar com todos amplificar essa comunicação de amor com todos então um beijo no coração de vocês um grande abraço e amanhã não percam a palestra do Newton Souza deve ser uma palestra espetacular um grande abraço a todos fiquem todos com Deus tchau améns Obrigado.